Eva Aquila, La Luna Musee Coba cari bagaimana baiknya Berdua, berdua, betula Keputukan kau berlike Tungguan, mencari buka kasih Tapi kau bekan diri yang mulai Kau telah jauh berubah Apakah kau sudah temukan yang baik Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.